Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Beleza galera, no vídeo de hoje estou aqui com um vídeo a pedido dos meus inscritos, de vocês, que é mais um vídeo sobre a Wish. Galera, eu trago muitos vídeos aqui no canal sobre o aplicativo, né, sobre o site da Wish.com e esses vídeos chegam a viralizar porque as pessoas gostam das dicas, gostam de assistir os vídeos. Então eu tô com mais um vídeo aqui pra vocês. E a meta desse vídeo aqui galera é 100 likes, já estoura o dedão no like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, que eu vou trazer muitas dicas boas aqui no canal sobre a Wish, beleza? Então já se inscreve e deixa seu like. Ok galera, e a pergunta que todos, todos na verdade não, mas muitas pessoas me fizeram, foi É confiável comprar na Wish? Será que vale a pena mesmo comprar na Wish? Então galera, eu vou estar respondendo a pergunta de vocês hoje aqui neste vídeo, beleza? Bom galera, o que eu tenho que dizer pra vocês sobre a Wish, se é confiável ou não, se vale a pena, é que muitas vezes não é nem se vale a pena ou se é bom comprar. O comprador, né, o consumidor que vai comprar no site, tipo, eu vou lá comprar no site, eu tenho que saber a maneira certa de comprar. Não adianta eu entrar no site, adicionar mil coisas no carinho e pagar um boleto, sei lá. Você tem que saber a maneira, a forma certa de comprar no site. E respondendo outra pergunta também, o site é seguro sim, a Wish.com é uma ótima empresa, só que se você quer receber seus produtos mais rápido, produtos com qualidade, seus produtos bem embalados, sem pagar taxa, sem pagar nada, nada também não, vai pagar o produto. Mas enfim, cara, eu dou muitas dicas aqui no meu canal sobre isso. Como é que você vai comprar na Wish? Como é que você vai fazer pra fazer uma boa compra sem se estressar, tá bom galera? Então esse vídeo aqui seria um vídeo bônus, né? Vale sim a pena comprar na Wish. Você vai ter três bônus nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar, ó. Primeiro, presta muita atenção agora, galera, que é a parte mais importante do vídeo. Presta muita atenção. Mas vocês vão aprender tudo que eu vou estar falando. Só prestem muita atenção, tá bom galera? Pera, ó, eu vou ensinar a vocês a, primeiro, como ganhar dinheiro de graça na Wish. Se você quer ganhar dinheiro de graça na Wish aí pra comprar algumas coisas, este vídeo aqui é pra você. Espera que ainda não acabou. Eu vou ensinar também a verdade sobre a Wish. Nesse tópico sobre a Wish, você vai estar aprendendo muita coisa sobre a Wish. Como comprar, como não se estressar com as compras, como fazer pra chegar mais rápido e um monte de outras coisas. O terceiro bônus, galera, eu vou estar ensinando vocês a como comprar os produtos grátis na Wish, né? Vocês já devem ter visto, mas acham que é uma cilada, uma furada, mas não é não. Às vezes aparece o anúncio, o produto tá lá, por exemplo, um boné. Aí tá lá, grátis, pague somente o frete. É verdade mesmo que é grátis isso? Bom, eu vou estar ensinando isso pra vocês também. Já foram os três bônus, tá galera? E eu vou botar um quarto bônus extra aqui nesse vídeo, que é Como fazer para suas compras chegarem mais rápido na Wish. Muitas pessoas reclamam que às vezes demora cinco, seis meses pra chegar as coisas da Wish. E eu vou estar ensinando vocês a como fazer uma compra sua chegar em 28 dias pra um mês, um mês e pouquinho. Então esse vídeo aqui é pra você que quer aprender a comprar na Wish com eficiência, com qualidade. Sem se estressar muito, né galera? Que muita gente não tem paciência, então vai comprar com segurança, vai comprar com qualidade com as minhas dicas. Então galera, na descrição do vídeo tem o número um, dois, três e quatro. Esses são os quatro bônus que eu deixei pra vocês. São quatro vídeos tópicos com todas essas dicas que você precisa. Então assista os quatro vídeos da descrição. Bônus um, dois, três e quatro. Que isso vai estar te ajudando em tudo praticamente a como comprar na Wish. Muitas pessoas já se sentem bem, né? Já sabem comprar com qualidade na Wish. Não tem mais reclamações de nada. É que o comprador, né galera? O consumidor tem que saber comprar corretamente, né? Então eu, eu Alex, disponibilizei quatro vídeos bônus para vocês. Então aproveita aí galera, curtam os vídeos, tá? E espero que eu vou ajudar vocês. Comentem lá nos vídeos também bônus. Se a dica ajudou vocês, tá bom? Então é isso aí galera. Vale muito a pena comprar na Wish. Só que você tem que saber como é que compra corretamente, tá bom? Então muito obrigado por ter assistido. Já deixa o seu like nesse vídeo aqui. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E me siga no Instagram, Aruba Alex T-shirt. Tá tudo aí no canal, tá? Aruba Alex T-shirt no Instagram, beleza? Tamo junto galera. Valeu. Falouz e fui. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.